Pega, pega, vai até o chão Até o chão, até o chão, até o chão Vai, vai, vai E essa dança pra todo mundo fazendo Fazendo, fazendo E essa dança pega, pega Pega na estrutura, pega, pega Até o chão, até o chão, até o chão Até o chão, até o chão, até o chão Pismo é visível Pega na cabeça, pega, pega Pega na estrutura, pega, pega Pega na cabeça, pega, pega Pega na estrutura, vai E vai até o chão, até o chão Até o chão, até o chão Pega na cabeça, pega, pega Pega na estrutura, pega, pega Até o chão, até o chão Até o chão, até o chão Até o chão O que é isso? 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 O que é isso?